Amor, tá fazendo cocô? Não tá saindo? Não, quero que a gente grave e comece a gravar o vlog pro The Garota Acho que você fazendo cocô, acho que não viraliza, não precisa, né? Vamos tomar banho, você não tem nenhum filtro que embaça? Vou procurar um filtrinho que embaça E aí, povo linda, amiga, bota o cropped e reage Agora nós vamos pra aquela parte, né? Tirar a cara de derrota Pra botar uma carinha de sucesso pra gente poder, garotas Tá aqui, ó, palitinha pronta Os pincel ativo Bora que, bora que esse garoto aqui hoje tem Uhul, prontinha pra arrasar no rolê Só quero mostrar pra vocês que eu tô sempre pronta primeiro, olha aqui Pronta, já com a maquiagem pronta Na Thami, sempre dando trabalho Ela tava aqui dançando no pagode enquanto eu tava lá me arrumando Gente, sabe por quê? Vamos arrumar, linda Ela terminar a maquiagem Eu vou chegar aqui, quando eu acabar de me arrumar Ela não vai ter terminado ainda Vocês vão entender que eu deixo Eu deixo ela achar que eu tá pronta primeiro Porque, cara, eu me arrumo em 20 minutos Ela já tá toda maquiada Mas ela vai passar mais alguma maquiagem Que eu não sei por quê Ela tira umas maquiagens Ela já tá pronta Eu olho, tá pronta Aí ela... Botou São meus acessórios Vão lá, na Thami Porque a gente tá perdendo o tempo aqui, ó Vão lá, nao, nao, nao Se arrumar, né Ai, gente, olha, eu vou lá na sala Porque eu já tô pronta Não tá, mentira, gente Tô aqui toda bonitinha No cabelinho, na régua Maquiagem pronta E nem é sinal de na Thami Tunes A maquiagem fica aqui O secador de cabelo também E nada de na Thami Tunes aparecer Então vocês estão aí fazendo as contas De quem fica pra onde primeiro Pra onde o meu acessório Com licença Apareceu a Margarida O que você tá fazendo aqui, na Thami? É só você fazendo a garota do meu olho Ah, aqui é salão Se das hair Aqui Eu sou muito, extremamente privilegiada Ah, por quê? Ter uma mulher que me maquia Uma mulher que arrumou o cabelo Hoje só vai ter a maquiagem Porque hoje na Thami Tunes Vai fazer a Se das Hair Diz que vai fazer o penteado Pra ir nesse ter garotas É isso, amor E rezar pra dar certo Eu vou morar bastante Eu sei que quando vocês estiverem assistindo A cagada já vai ter sido feita Mas ainda assim Entendam que, cara Eu dei o meu melhor Então bora Eu tô super comprometida Comigo mesma Com o meu cabelo Pra fazer um penteado diferente Pra chupar as cascadas de hoje É isso que importa Bora, bora Vamos lá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Vem, você campeão Vai, Henrique Quem tá pronta primeiro? Será que você tem mais nada pra fazer? Mais nada pra fazer Você tem que tirar? Natami, perdeu a sua Eu sou mais rápida E gente, eu soubeu colocar o tempo E olha que coisa mais linda Esse penteado, gente Gente, que coisa mais linda Perfeita Levei 4 horas e meia Bem personalizado Bem personalizada Eu mesma fiz Olha, gente, tá vendo? Tenteado by Tami, Tui Ouze 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 Se jogue Ouze, eu não sei me maquiar Mas às vezes se eu tenho que fazer alguma coisa Às vezes dá certo E também é linda pra se arrumar Primeirinha, primeirinha É a primeira vez mesmo Não Agora sim Depois de Natami Tours Se demorar 3 horas pra se arrumar Estamos prontas Indo pro The Garotas, minha gente O point, a festa Já pensou? Domingão, churrascão Comida boa, bebida boa Musicão ao vivo 4 horas de sertanejo É o que vai rolar hoje E a mulherada toda reunida Todo mundo No mundo E eu já confio No mundo É o piano Você que tá aí procurando o belisco de domingo Sem beliscar alguns pedaços de carne, né? É, real Ah, e tem também, claro Que a gente quer prestigiar todos os tipos de garotas incríveis Então a gente tem um cardápio vegetariano também Pra as veganas e vegetarianas Adoram leguminhos na praça Exatamente Tem de tudo no The Garotas Que a gente pensa em todos A gente não usa a papai, né? Que vai ser babado Ai, vai ser babado A gente vai fazer entrevistas lá A gente vai descobrir várias coisas incríveis A gente vai botar a galera na lenha hoje Né? Pra quem tá... Ah, depois eu explico mais sobre The Garotas lá Direto no point Então bora Tamo aqui no UBS Porque tem que ser com responsabilitaço Né, amor? Que hoje o Tato também falou que vai cair na cachaça Nossa, eu quero até ver Nossa, eu quero voltar Vamos, Shuli Nossa, duas gatinhas são as primeiras a chegarem aqui Mamá Brejo O Brejo das Estrelas Olha, a produtora mais bem paga do Brasil e do mundo Essa mulher aqui a gente vai aproveitar É The Garotas É Monkey É Natiz É produzir o meu casamento Ela faz tudo o que você quiser E aproveita Porque Globo Já já vai contratar isso aqui Agora está aqui, luxando Gente, não, o Tommy Chiris tá muito no luxo Tá se achando que esse coque, né amor? Não, olha isso aqui, gente Ela tá um... Você tá o que, amor? Um nojo Um nojo Um nojo Tá um nojo Eu já vim mais cedo pra garantir, ó O churrasco Ah, o churrasco, né? Amor, você tá... Você preparou aí as perguntas que hoje a gente vai pegar e vai deixar a galera de calça curta Hoje vai ter entrevista aqui nesse The Garotas Ahm Pro nosso blog Vamos entrevistar geral aqui Vamos ver qual a intenção da galera ganha Muito bom O que elas vêm fazer É, eu quero saber, eu sou curiosa Vamos ver se vai dar beijo, né? Se elas vêm em busca de um risco É Se elas vêm pra ver o look, pra falar mal Ou só pra dançar e curtir Pra dançar, pra beber Vou mostrar o ambiente Vá das patroas pra você, minha gente Que não é fraco, não The Garotas É uma festa que surgiu pelo seguinte A gente queria também ir nas boates, tudo Mas a gente queria um barzinho A gente queria uma comida boa Uma música ao vivo Ajeitando cabelinho, fazendo tudo E aí surgiu o quê? The Garotas Essa mulher maravilhosa Bona Uma cerveja É Vem no chá Todo dia tem mulher bonita, né? Vem Então, ó Vem com tudo Talenteira, piruzão Proprietária junto com sua rainha Olha aqui, ó Não, olha o look Olha o look Olha o pezinho, ó Ó Móis jogadora de beat tênis do Brasil e do mundo Tá aqui Tá aqui Renata Romo, gente Disputada Todo mundo quer essa mulher aqui pra fazer festa também E aqui O bar mais sensacional Vou mostrar pra vocês Comandando o som Este homem maravilhoso Adorei esse bonitinho Arrasou Sensacional Isso aqui comanda Manda e manda no som No bar Ele que já está Chegou primeiro que todo mundo Cachaceiro Não É o que deixa a mulherada cachaçada, né meu amigo? Isso aí Olha a roupinha deles Os lookinhos Tudo valorizando a mulherada Ó Pessoal já chegando aqui Marcela Produzido Eu quero falar dessa equipe O bar das patroas É uma das melhores equipes de São Paulo E quem manda aqui é essa mulher Gente, coisa mais linda desse mundo Ai, não aguento Sensacional Agora, sério Não existe um bar que tem os looks mais incríveis do que os de vocês Gente, olha esse look Não, para Ó, com esse sapatinho aqui Com esse terno Eu compro qualquer coisa no mundo Isso aqui é fio Isso aqui é fio Como é que chama aquele Isso aqui tem 2.300 fios importados Tá bom? Não, é o fio Isso aqui é muito chique Agora, olha o band, gente Não, não Não, dá um look Isso aqui, ó Ó Ó Ó Sabe qual é a tristeza? É que aqui, né Ele não faz muito sucesso Porque a mulherada não vira Mas no dia que a bar das patroas Isso aqui dá briga, ó Mulherada, olha nesse brinquedo Nesse sozinho Já sai, já sai Isso aqui dá briga Ele fica na entrada Para já dar briga Olha essa mulher Olha esse poder, gente Olha que coisinha mais linda do mundo É bar das patroas, gente Uma das melhores operações do Brasil e do mundo E é para quem? Para o De Garotas Porque é isso Mulherada que a gente merece Hoje vai ter churrasco Churrascada De Garotas Primeiro formato que a gente está fazendo assim Olha quem comanda a churrasqueira Mostrando o que quem manda nesse mundo É a mulherada É isso mesmo, ó Ninguém fez churrasco do dia das mulheres Mas o De Garotas fez Com patrocinadores oficiais incríveis Olha aqui, ó De Cabrão Produtos veganos e deliciosos Ó, Butcher Paper Gente, isso aqui está um sucesso Abrada, subindo, mulherada Vai pegar fogo Tá pegando fogo, bicho Iza, é proposital essa unha aqui desse dedo aqui? Não, eu sinto que falta um pedaço de mim Que falta? Eu sinto falta de algo dentro de mim Ainda bem que, cara, eu vou ter que aproveitar hoje, né? Eu nem vou hoje, mas eu acho que foi proposital Que dúvida, eles têm tese Como vocês estão fazendo? Não estão fazendo Meu Deus Avala Brinquedos, be sexy Beijo pra vocês Be sexy Mas assim, os brinquedos, às vezes, cansam, né? A gente precisa... Ai, gente, corta o vídeo Corta o vídeo Eu quero aproveitar pra que eu não relato Exato Eu quero aproveitar pra falar sobre isso Pra precisar falar sobre isso também Gente, olha aqui, ó Tem uma resposta Ai Aaaaaah Tá ouvindo, Marcela? Ah, chegamos aqui Com a nossa O nosso casal da Baixada Santista Atrapalhando Eu quero saber Vai ser o quem é mais Bem rapidinho, tá? É, rapidinho Quem é mais ciumenta? Vamos ser sinceras, né, gente? Vamos jogar real Não, acho que é ela 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 falou que tem certeza que é você Ela já deu crise de ciúme? Ela já brigou pro ciúme? Ela já falou que você Ela já falou que você fez barracos, ciúme? Nossa Ai, jamais Quem é mais cachaceira? Bruna Ganhou, ganhou Olha, ai, se jogou na cerveja Tava só na água Quem é mais comilona? Comilona Quem é mais responsável? Eu Quem é mais bagunceira? Eu Quem é mais bagunceira? A três, a dois Quem é mais safada? Mais safada? Não sei Vai, gente Vai, gente Vai, você tem cara Ele vai pra cá Eu vou Eu vou Selvagem, selvagem Quem procura a outra na hora da briga? Que dá um abraço a torcinha Ela falou que eu Eu já Eu vou deixar elas com a dele Obrigada Juro, Mendes na área Juro, Mendes Vamos fazer um quem é mais aqui Bem rapidinho Vocês estão reconhecendo? Prima da Larissa Manoela Mamosa Mamosa Quem é mais ciumenta? A Larissa Manoela Ganhou A Larissa Manoela Quem é mais safada? Mamão Vocês são duas joias raras Elas duas É mentira A gente pesquisou A gente pesquisou E tem uma menina aqui Que tá no queridômetro Carroando 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 Queridômetro Pra ver se ela tá solteira ou casada Se de repente a câmera voar Porque a namorada dela apareceu E ficou muito brava Mas a gente vai chegar bem de boa 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 Hoje não Hoje não Vamos botar esse queridômetro Vamos procurar outra Vamos botar esse queridômetro Vamos procurar outra Vamos procurar outra Eu quero... Eu não estaria vazia Gente, isso aqui são as proprietárias do The Garotas Clica no sininho Acesse o canal E o dedo no rabo Vamos lá Vamos, vai Primeira coisa Eu quero saber quem é a mais louca A Thalita A Thalita A Thalita Combinando de novo Fala junto Renata Mais uma vez Renata Eu 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 me senti no programa A Thalita Benneke agora Fala junto Eu quero saber operada né gente É operada louca É operada a cabeça Gente, quem já fez cirurgia bariátrica aí Comenta A pessoa que as duas fizeram e ficaram mais loucas Mas é que a minha é mais recente Então eu to louca mais recente Tá um pouco mais louca É um pouco mais emocionada Eu to na crista da onda É, ela ainda ta surpando Mas assim, eu quero saber que ontem a Thalita achou que era seu aniversário É seu aniversário? Eu sou casada Eu to com a Thalita há 6 anos 6 anos Ela acordou ontem ainda bêbada Com certeza, espero eu Falando amor, parabéns Aí eu Aí eu, por que amor? Ela falou De quem é aniversário hoje? Aí eu pensei Eu pensei Meu que não é Que louca Mas eu queria ver até onde ela ia Aí eu perguntei o que que aconteceu depois Aí eu falei De quem amor? Ela falou Seu amorzinho, parabéns Aí a Thalita tá louca a Thalita Meu Deus Aí eu falei E depois, o que que aconteceu? Ela se virou pro lado e dormiu E eu não me lembro de nada Eu devia estar saindo com certeza A Isa só troca o meu signo Esse foi o máximo Ah, mas não tem problema Isso é um detalhe né amor É não Quem é mais ativa? A Thalita Gente, a Thalita com essa cara de passiva A nossa produtora levantou Cara de mocinha Cara de mocinha Eu acho que a Thalita tem cara de passiva Você também tem cara de passivona e ativa né filha? Não Onde? Meu Deus do céu gente, onde? Revelações Me conta Gente, quem é mais sado ou masoquista? Sado ou masoquista? Quem é? Nossa, acho que tem igual Acho que tem igual Ninguém Ninguém Você tá sendo... Você tá sendo... Você tá saindo sangrando assim? Não Não Só se tivesse menstruado Tia Bela Acho que tivesse menstruado É, sai pingando correndo É Interpretação Gente, seis anos A galera quer saber qual o segredo Companheirismo, respeito É Relevar Também muito Relevar A pessoa Essa eu já tava cinco meses É E assim O mais importante é deixar a pessoa ser quem ela é E confiança 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 É a base do negócio Exatamente a mesma pessoa que eu a conheci Eu não quis mudar ela em nada E eu também Tinha que fazer sete anos esse ano Sete anos de casamento e relacionamento E cara, eu nunca encontrei elas Menos que super alegres e felizes sempre São bêbadas São bêbadas É, vocês brigam mas já resolve na hora Eu já vi A gente tem um lema que é muito importante A gente, se a gente brigar na mesma hora a gente pede desculpa A gente resolve na hora A gente não deixa estender nenhum sentimento ruim E uma outra coisa também é mordar o fente Não dorme É o que? A gente não se ofende Nunca, nunca Nunca E se faz alguma coisa tipo Ai, 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 ai A gente vai se ferrar A rota rola, desculpa Desculpa A gente para na hora Opa, faz desculpa É Porque é o caminho sem volta Ai, já quebra Ai, já quebra Eu falo para a Thalita que é uma porta que a gente não pode abrir Porque daí vai evoluindo Então a gente encontra e vai Exatamente É a ladeira abaixo Muito respeito, a gente tem muito respeito Gente, mas agora que eu estou oferecendo atenção é uma entrevista? É tipo isso E eu sei sacanagem, mas vocês são muito assim Tem muito a oferecer Entendi Vocês têm muito mais a oferecer Vocês são muito interessantes Vocês já usaram o brinquedo que a Thalita comprou no Bissex? Bissex? Já, claro Quanto vocês usam vocês? Lá do Andor 2? Não, não, não Mas mentira Não, não, não Mas mentira Não, não, não Eu vou oferecer para vocês, além de interterrimento, esporte Tem uma novidade aí, bombástica, no mundo, nesse cenário sapatônico, a gente vai trazer um efeito de primeira mão, esportístico, a gente trata agora gastronômicas, gastronomia, e a gente tem uma, é que é muito em off, eu vou tentar, mas vai ser uma coisa, uma degustação muito fina. Não tem garotas, merece. Salva de palmas para esse casal maravilhoso, nosso editor. Obrigada, meus amores. Obrigada pela entrevista maravilhosa. Vai, Fran, vai, Fran. Larissa Manoela, Larissa Manoela. Fran, é o seu momento. Se a resposta for se beijar na roupa, se a resposta for se beijar na roupa, se a resposta for se beijar na roupa. Arte do céu, trabalho do povo, agradeço e emocionado. Arte do céu, se a resposta for se beijar na roupa. Arte do céu, me arrela, me arrela, me arrela. Me deixa toda com seus olhos. Arte do céu, me arrela. Música Música Música